Hoje conheci, pela primeira vez, um barco da Caixa Econômica Federal. Um barco que atende os mais humildes, que atende aqueles que não têm um telefone celular e muitas vezes sequer têm um CPF. Então, meus cumprimentos, meus agradecimentos ao Pedro, presidente da Caixa Econômica Federal. É um grande amigo, um grande parceiro. E hoje, Pedro, senti a emoção também de realizar o pagamento de mais um, mais uma família do auxílio emergencial. Então, a vocês, de breves, o nome é até sugestivo, mas eu já estou com saudades de vocês. Com toda certeza, hoje a minha despedida será através de um até breve. Eu vou tentar dividir com a Damares o meu coração com o Marajó. Ela realmente está na frente, mas eu quero chegar perto dela. Meu muito obrigado a todos vocês. O que nós fazemos não é virtude, é obrigação. Nós devemos atendê-los nos momentos mais difíceis. Conte conosco, conte com o nosso governo. E Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.